O Estado está presente por orientação do governador Paulo Artung com toda a sua estrutura. Então, além da minha presença, secretário meio ambiente, nós estamos aqui com a equipe da defesa civil, nós estamos aqui com a equipe do IEMA, toda a área ambiental também, e principalmente trabalhando na preservação da vida das pessoas na calha do Rio Doce e ao mesmo tempo ajudando os municípios para suprir com o menor impacto possível a passagem da onda por essas cidades. Então, fornecimento de carros-pipa com água tratada ou com água bruta para ser tratada nas estações e ao mesmo tempo acompanhar, porque o Estado está totalmente disponível, mas neste momento a ideia é fazer com que o impacto seja o menor possível e o Estado está presente com toda a sua estrutura. Bom, uma grande dúvida da população com relação às aulas na rede estadual. Existiu aí uma informação extra-oficial de que na segunda não haveria aula, algumas escolas estaduais estão hoje funcionando. Qual foi a decisão do governo? Qual é a última informação concreta? Olha, a onda está chegando no Estado esse final da tarde, portanto o governo tem orientado no sentido da suspensão das aulas, inclusive na rede estadual, também conversado com os municípios. Eu tenho expectativa que amanhã, se for necessário, a rede pública estadual não terá aula. Hoje é um dia ainda normal, portanto o abastecimento e o tratamento está se dando de forma natural. Aqui em Colatina e também em Baixo Gondup, pelo menos até o meio-dia. Mas o governo está atuando também nesse sentido e principalmente na volta, que é a nossa grande preocupação, através dos laboratórios do SAI, da Cezan e do IEMA, fazendo análise para ver quando é que isso volta à normalidade, porque só os laboratórios vão indicar a qualidade da água, a possibilidade de voltar o abastecimento normal para que a cidade volte a funcionar com naturalidade. que a cidade volte a funcionar com naturalidade.